Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Deus, Ele quer tratar o nosso coração, Deus, Ele quer trabalhar com a gente Espero que você agora dilate o seu coração, abre bastante para Deus E que Deus possa hoje ter total acesso ao teu interior Para que você hoje possa sair daqui diferente, no mínimo de como você chegou Você sabe que eu vejo a igreja, as reuniões, os cultos, como se fossem verdadeiras válvulas de escape Onde você vem até a casa de Deus, ouve uma palavra E aquele pensamento está até meio torto, enviasado Aquele entende que sentimento, até uma vontade no seu coração De alguma coisa errada, aquilo ali vai embora E você acaba sendo abençoado por Deus em nome de Jesus Então vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada, pessoal Provérbios capítulo 17, é o pontapé inicial Provérbios capítulo 17, a partir do versículo 14 É só o início Provérbios 17, 14 Assim fala então as Sagradas Escrituras Diz assim Como soltar as águas É o princípio da contenda Deixa por isso a porfia Antes que sejas envolvido Então a Bíblia Sagrada está falando aqui sobre a questão Ele está comparando a uma enxurrada de água O início de uma discussão Então vamos pensar aqui numa barragem ou numa represa Daqui a pouco estourou aquela barragem Estourou aquela represa Ela vai levando tudo o que tem pela frente Leva desde automóvel, árvore, casa Leva tudo e vai atropelando gente Aquela situação que teve lá em Brumadinho esses tempos atrás aí Quando estourou aquela represa Bom, foi uma notícia que Todo mundo ficou sabendo, né? Foi um verdadeiro desastre o que aconteceu Então matou muita gente Muita gente está desaparecida até hoje Os automóveis, empresas foram destruídas Casas foram destruídas Tudo foi destruído com aquilo lá E ele está dizendo que se nós não cuidarmos Nós também vamos pôr Vai acabar acontecendo Da gente levar a PIC A nossa família Nosso ministério Casamento Naquela hora que você fica impulsivo Você fica bravo Você pá, estoura Na linguagem de hoje Põe na NTLH Ela fala um pouquinho diferente Ela é praticamente a mesma coisa Ela fala um pouco diferente Diz assim O começo de uma briga É como a primeira rachadura de uma represa É bom parar antes que a coisa piore Então você vê Nós somos como se fôssemos grandes represas Cada um de nós aqui É como se fosse uma grande represa Você pega um pouco das coisas na empresa Alguma coisa já fica em você Daqui a pouco alguma coisa na tua casa Daqui a pouco alguém te buzina no trânsito Daqui a pouco alguém se atravessa Fala um negócio pra você E tudo aquilo ali vai enchendo você Como se fosse uma represa E vai enchendo Vai enchendo E daqui a pouco você começa a dar indícios Que você está rachando Como diz ali Não, não Deixa lá o provérbio O NLTLH Como o começo de uma briga É a primeira rachadura da represa Então você começa a ver Que a pessoa está rachando O estresse A forma da pessoa entonar a voz A forma da pessoa falar O tipo de palavra que a pessoa está falando Daqui a pouco está vendo Que a pessoa está começando a se estressar A pessoa está começando a ficar estranha E esquisita Isso aí pessoal São as primeiras rachaduras E você sabe Depois das primeiras rachaduras Se estourar meu irmão O negócio vem Vem violento mesmo Então o que a gente deve fazer É o que diz a Bíblia Sagrada aqui Bom é parar O bom o que é pessoal O bom é parar Esses dias mesmo aconteceu comigo Esse não faz muitos dias não Aconteceu com o pastor Eu estava conversando Daqui a pouco a nossa conversa Não desenvolveu A nossa conversa não chegou No denominador comum E eu vi que a pessoa começou a se exaltar Eu comecei a me exaltar também A gente começou Eu disse não Vamos parar por aqui Que hoje nós não estamos para conversa A gente não está aberto Você não está aberto Eu não estou aberto Então vai dar problema esse negócio Então é bom parar por aqui Naquela outra tradução Que eu mostrei para você Na revista E Corrigida Volta um pouquinho isso Como soltar as águas É o princípio da contenda Diga em vossos votos comigo Deixa por isso É tem dias irmão Que é bom deixar daquele jeito Que está ali Não é para você não ficar muito futricando Sabe? Me perdoe falar Não ficar muito futricando E tal Porque se você não deixar por isso A porfia Ou a discussão Daqui a pouco vai piorar Antes Olha só o que diz Antes que sejas envolvido Quando você se envolver Com aquilo ali Você acaba perdendo A noção Fala comigo em voz alta Todo mundo junto comigo assim Diga A ira A ira Cega o raciocínio Cega o raciocínio Exatamente A ira faz o que com o raciocínio? Cega Você fica meio cego o raciocínio E além de cegar o raciocínio Aflora as emoções E daqui a pouco Irmão Se você se deixar levar Por essa emoção Que você está tendo Isso pode dar um problemão Provérbios 26 Aqui pertinho Provérbios capítulo 26 Lá no versículo 20 Tem mais uma orientação Sobre isso Então irmão A ira vai vir De vez em quando Você vai ficar chateado Acho que ninguém aqui É totalmente espiritual Nós temos momentos Na nossa vida Que nós ficamos chateados Tem momentos Que nós ficamos bravos Só que a gente tem Que tomar cuidado Para não chegar ao ponto Como você viu De estourar a represa As rachaduras Tem que ser consertadas Você tem que fazer Uma manutenção Muitas vezes a manutenção É deixar quieto A manutenção É você deixar quieto Deixa quieto Não faz nada Deixa daqui a pouco Dá uma acalmada nos ânimos Um grande pastor O qual me trouxe bastante Me agregou bastante Me enriqueceu bastante O meu ministério Ele sempre me ensinava Sempre quando você For resolver qualquer coisa Não resolve Quando você está bravo Porque quando você está bravo Você vai fazer as coisas Na carne Você vai fazer as coisas Na ilha É complicado Olha só o que diz aqui Em Provérbios 26, 20 Diz assim Sem lenha o fogo Se apagará E não havendo maldizente Ou murmurador Cessará a contenda Então você vê aqui Também escrito na Bíblia Sagrada Uma coisa muito importante Muito legal isso aqui Você vê escrito na Bíblia Sagrada Que se Você não pode ficar colocando lenha Naquela conversa Tem pessoa que vai colocando lenha Vai colocando lenha Vai colocando lenha Pensa comigo Daqui a pouco pessoal O marido está até Tentando se esquivar E a mulher vai atrás Tentando colocar mais lenha Na fogueira Se você colocar mais lenha O que vai acontecer com o fogo? Ele vai Não, acende não Já tem fogo Já tem fogo Se você colocar Vai aumentar mais Daqui a pouco vai começar A aumentar Vai aumentar Então você vê Que a pessoa está começando A querer se esquivar Fica quieto Para Não fica sendo maldizente Maldizente é você Ficar batendo de encontro E vai batendo com aquilo ali E vai batendo Se não E não havendo maldizente Cessará a contenda Então vamos dizer Que alguém está discutindo com você Você para Porque geralmente Quando você para Fica quieto Se você ficar quieto A pessoa é tendenciosa Ela parar também Ela vai continuar aumentando A discussão Se você bater de frente Então se eu ficar Contra ponto Se eu ficar batendo Com aquilo ali Óbvio Que vai aumentar o fogo Então eu tenho que tirar lenha O que é tirar lenha? Tem que parar Se eu não parar Vai piorar o negócio Então Ah pastor Mas eu não aceito Perder uma discussão Mas não é questão De ganhar ou perder discussão É questão de você Ser abençoado ou não Que daqui a pouco Você vai ver o que acontece Mas de vez em quando não Tudo que eu estou pregando Para você é bênção Tudo que eu estou pregando Para você Isso aqui é inteligível Só que de vez em quando Não adianta falar Você fala com a pessoa Calma Não adianta falar calma Não adianta falar com a pessoa E agora eu vou falar Um negócio até pesado Parece de vez em quando Que nem Deus adianta falar Não Deus Sim pastor Não Deus não Quer ver? Gênesis capítulo 4 Você vai entender bem agora Gênesis capítulo 4 Vamos lá Isso aqui é coisa séria pessoal Gênesis 4 Acharam aí meus irmãos? Olha só o que dizem Gênesis 4, 4 E Abel também trouxe Os primogênitos das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor para Abel Para a sua oferta 5 Mas para Caim Para a sua oferta Não atentou Olha como é que o Caim ficou Irou-se Caim Fortemente E descaiu-lhe o seu semblante Então o que aconteceu aqui então Com o tal do Caim O Caim não foi atendido Você vê escrito na Bíblia Sagrada Que ele não recebe então O atendimento celestial E ele fica bravo Ele fica magoado Ele fica chateado com Deus E nesse momento Que ele fica então Chateado com Deus Nesse período que ele fica bravo Que ele fica chateado Deus vai aparecer para ele agora Quem gostaria que Deus Tratasse você Audevelmente A própria voz de Deus Direto Ou Deus aparecer para você Esse tal de Caim Teve o privilégio Ele teve o privilégio Que Deus aparece para eles assim E o Senhor disse a Caim Não foi o pastor que pregou Não foi ninguém que deu uma orientação Não foi pai Não foi mãe Foi o próprio Deus Deus apareceu e disse Mas por que você está irado? Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? O que quer dizer isso aqui na Bíblia Sagrada? Deus quer saber o porquê O pastor Mas Deus já não sabe Deus sabe Mas ele quer escutar tua boca E essa pergunta Ela está ecoando gerações E chegou para mim Para você agora Por que você está assim desse jeito? Por que você anda desse jeito? Por que você mudou Até a tua fisionomia? Até a tua fisionomia mudou Você anda bravo Sabe? Rosto fechado Por que você está assim desse jeito? Alguma coisa aconteceu Aí Deus explica para o Caim Diz assim Olha Caim É o seguinte Se bem fizeres Não haverá aceitação também para ti Ou seja Você está fazendo uma coisa Que não é boa Se você fizer a coisa boa Vai haver aceitação para ti Ou seja O teu irmão acabou fazendo uma coisa Que eu atendi ele E não te atendi Se você fizer o que ele fez Eu também vou te atender E de vez em quando A gente fica bravo com isso A gente fica bravo Como é que o fulano recebeu a benção Eu não recebi? Por que está dando certo para ele E não está dando certo? E isso também é motivo De eu ficar bravo Mas o que eu quero explicar Para você Vem agora E Deus fala para ele Mas se você não fizer o bem Se você continuar desse jeito Bravo, nervoso Com o rosto sabe Descaído Seu semblante Para baixo Nervoso Se não fizeres o bem O pecado jaz a porta O que significa O pecado jaz a porta? É alguma coisa Está tentando entrar na tua vida O pecado quer entrar Ele está na porta Ele não entrou ainda O pecado ainda não entrou Mas ele está Sai na porta Ele está batendo Ele está te observando Está batendo E a Bíblia diz E para ti será o seu desejo E sobre ele dominarás Resumindo o que Deus falou para ele Assim Se você continuar desse jeito Você vai abrir a porta para o diabo O diabo vai entrar Vai dominar você E você vai fazer uma besteira Foi isso que Deus quis dizer para ele Porque você ficar irado A Bíblia até fala Deixa uma marcadinha um pouquinho aqui agora E vamos para Efésios 4, 26 Voando Fala assim Em voz alta comigo Faz assim com a mão Irai-vos Mas não pequeis De novo Irai-vos Mas não pequeis O que significa isso? Você até vai ficar irado na sua vida Mas daqui a pouco já Puxa Você vai lá em cima Daqui a pouco você vai lá embaixo Só que a Bíblia diz Irai-vos e não pequeis Aí diz assim Faz assim com a mão Não se ponha o sol sobre a vossa ira Tá Então olha o que Deus está falando Você até pode ficar irado Mas não pecou Você ficou irado Já foi embora Agora você ficar irado E deixar um dia para o outro Ou deixar vários dias aquilo ali E isso vai dar problema Porque olha quem você vai dar lugar daí Versículo 27 Não deis lugar Então a ira Quando ela aparece O diabo se posiciona na porta Se você continua irado O diabo ele vai fazer o que? Ele vai ficar ali Daqui a pouco você abriu a porta Ele entra E foi o que aconteceu com Caim Então a ira Deus está falando que é normal do ser humano Agora você se manter irado Você vai acabar dando lugar para o diabo Toda vez que o diabo Vem uma pessoa muito brava Ele fica na porta Ele fica na porta Aguardando e esperando a pessoa Daqui a pouco Se a pessoa se manter daquele jeito O que vai acabar acontecendo? Ele vai entrar e vai fazer uma folia na vida da pessoa E fez Olha a folia Gênesis 4 E falou Caim com seu irmão Abel E sucedeu que estando eles no campo Se levantou contra Caim Contra o seu irmão Abel E o que fez com ele pessoal? Então vamos lá Presta atenção Adiantou Deus falar? Você vê que de vez em quando Não adianta nem Deus falar Imagina eu Esses dias como eu disse Eu falei para você De um episódio que aconteceu Que eu fui tentar falar Não adianta falar Não adianta falar Irmão Se Deus muitas vezes não adianta falar Quem que eu vou fazer com a pessoa? A pessoa está com o coração Fechado Fechou Tem gente que fecha o coração Tem gente que fecha o coração E não adianta ser falha Pode aparecer Deus em carne e osso Pode aparecer Deus na frente da pessoa E a pessoa continua com aquele pensamento Com aquela ideia formada E ele vai até dar lugar ao diabo E fazer essa besteira Pastor pronto Ele matou o irmão dele Acabou por aí Nada A Bíblia fala Que ele apareceu Um negócio na testa dele Apareceu um sinal na testa Que Deus mesmo colocou Então mexeu com o corpo dele Ele ficou com aquele sinal no corpo Segundo Aonde o Caim ia As coisas morriam Toda a terra morria Não deu mais Não dava Aonde ele plantava O negócio morria E ele começou a ficar andarilho Pra cima e pra baixo De repente você é assim Você arruma confusão Em tudo que é lugar que você vai Você é aquela pessoa Que você Por causa de ser muito bravo Aonde você vai Você mata as coisas Ou mexe o teu corpo Úlcera nervosa Você é aquela pessoa Que briga demais Tá sempre com dor de cabeça A pessoa que é nervosa Ela mexe com o corpo Lembra que ele mexeu Com o corpo dele Na testa dele Aparecia uma marca Você vê Tudo o lugar que ele ia Ele plantava As coisas morriam Não dava E ele virou andarilho Não parava pra cima e pra baixo Tem gente que arruma Confusão Tudo que é lugar que vai Tudo que é lugar Por causa desse negócio De repente você é uma pessoa Que você vive desse jeito E você tem que pedir pra Deus 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 eu não quero ser dessa maneira Não quero ser desse jeito Eu quero ser melhor Você tem que dizer Deus eu quero uma paz Que excede o entendimento Que a paz de Deus Venha guardar meu coração Mas tem mais Se você for abrir A sua Bíblia Sagrada agora Em Provérbios 16 Versículo 32 Vamos lá Provérbios 16, 32 Salmos Provérbios 16, 32 Olha que interessante que diz Melhor é o longânimo Do que o valente O longânimo é aquela pessoa Que demora pra ficar brava Ou demora pra tomar uma posição O longânimo É aquela pessoa Que tem muita paciência Mas é melhor do que o valente O valente não O valente ele fica bravo na hora O valente ele até consegue Ir pra cima Mas ele faz briga O valente, o corajoso Ele é briguento E já o longânimo Não, o longânimo Meu Deus do céu O longânimo é aquilo Que Jesus ele quer Tá lá em Lucas capítulo 6 Versículo 29 Aquele que te feriu numa face Oferece Aquela pessoa Meu irmão Que demora Meu irmão Pra sair do espírito É aquela pessoa Que demora Pra se posicionar Sabe Bater Xingar Gritar Então é melhor O longânimo Do que o valente E diz mais ainda Do 32 E o que governa O seu espírito Do que aquele que toma Uma cidade Diga que governa O seu espírito É aquela pessoa Que consegue se governar Eu descobri uma coisa Eu tava conversando Hoje ainda com um pastor Eu tava conversando Com um pastor E eu tava falando com ele Eu fiquei pensando Caramba é verdade Ele falou assim O senhor já notou Meu pastor Que as pessoas Mais bem sucedidas Sobre a face da terra São pessoas Que conseguem governar As suas emoções Que conseguem governar O sabe A sua vida Tem gente que é desequilibrada Sério Pessoas extremamente desequilibradas Acontece qualquer coisa Não vão embora Já foi Acabou Deu Chega Esse tipo de gente Muitas vezes Não é bem sucedido Aconteceu uma coisa O trabalho já sai Brigou já quer separar Acontece As pessoas que são Desequilibradas E emocionais Elas tem Tem a tendência De não serem Bem sucedidas Na terra Você vai ver Que a pessoa Que ela consegue Se controlar mais Como a Bíblia diz É melhor aquele Que governa O seu espírito Do que aquele Que toma uma cidade Porque aquele Que toma uma cidade Ele tomou aquela cidade Mas daqui a pouco Ele não governa o espírito Ele vai perder aquela cidade De novo Por que ele perde? Porque ele não sabe Se governar Então a gente Tem que tomar cuidado Você vai ver Na Bíblia Sagrada Agora eu vou te dar um exemplo O Moisés Teve duas etapas Na vida dele Ele teve uma etapa Na vida dele Que ele conseguiu Se governar Ou ele conseguiu Governar o espírito dele E ele foi bem sucedido Você vai ver A outra etapa Da vida do Moisés Ele não consegue Se governar Você quer ver? Vai lá para Números 12 Números capítulo 12 Números capítulo 12 Nós vamos lá Para o versículo primeiro E falaram Miriam e Arão Contra Moisés Por causa da mulher Cuxita que tomara Por quanto tinha tomado A mulher Cuxita O que aconteceu? Você vai sempre ter pessoas Que vão se enviasar No teu relacionamento familiar Que você vai casar A roupa que você vai vestir Aonde que você vai ir O que você vai fazer Coisa que você comprou Coisa que você fez Então os irmãos Do Moisés Não concordaram Não concordaram Em ele ter tomado Uma mulher Cuxita Né? Uma mulher negra Para casar Não concordaram E começaram a bater de frente Bater de frente Bater de frente Com Moisés Só que olha como é que Moisés Ele se portava Versículo 3 E era o varão Moisés Muito manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a face da terra É isso que Deus quer Ele quer que eu seja longânimo Ele quer que eu governe O meu espírito Ele quer que eu fique de boa Que eu fique tranquilo E aí a Bíblia diz Que quando Deus Viu Moisés manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a face da terra Olha o que Deus fez Pessoal No versículo 4 E logo o Senhor disse A Moisés, Arão e Miriam Que era o pessoal Que estava brigando com ele Diz assim agora Saiam vocês três da congregação Cinco Então o Senhor desceu Diga aleluia Deus sempre desce Quando a pessoa se governa Quando você é uma pessoa Que você consegue se governar Deus lhe desce para te ajudar Só que você vai notar Que de vez em quando A gente se desequilibra E quando a gente fica Meio desequilibrado Assim quando eu digo desequilibrado Eu fico bravo, nervoso Raivoso A gente se desequilibra Vai ser o contrário Deus ele não vai poder te ajudar Toda vez que você fica desequilibrado Deus não pode te ajudar Porque se mesmo Moisés Que conseguiu se governar tão bem E Deus desceu e honrou ele Olha só o que diz em Números capítulo 20 agora Você vê que são uma série de fatorezinhos Que vão se juntando Uma série de coisinhas Que vai se mancomunando Uma em cima da outra E que proporciona esse estímulo Fala comigo em voz alta Provocação Primeiro o povo ficou em Cádiz Miriam morreu ali E foi sepultada Olha o que diz agora E não havia água para a congregação Então se congregaram contra Moisés e Arão E o povo contendeu com Moisés E falaram dizendo Ah, antes tivéssemos expirado Quando expiraram nossos irmãos Perante o Senhor Vamos lá Pensa comigo O pessoal já está num deserto E o Moisés está lá Segundo A irmã de Moisés morreu Você sabe que quando você vai num velório De uma pessoa muito próxima a sua As suas emoções já estão abaladas A maioria das pessoas fica muito abalada Com o velório Então Do deserto E nesse deserto A irmã dele morre E aí no mesmo período Juntou O pessoal começou a brigar com ele Porque não tinha água Ah, o Moisés Naquela hora Aquele misto de emoção Perdeu a irmã Deserto O pessoal reclamando De vez em quando Vem tudo uma vez só Vem ou não vem? Quem já passou isso algum dia? Vem tudo uma vez? Só Parece que vem num boleto só Parece que não faz prestação, né? Vem tudo Já passou por um período assim na sua vida? Vem tudo uma tacada Prou Sabe o que aconteceu? Ele fez correto no início Ele orou a Deus A Bíblia diz assim no 6 Versículo 6 E então Moisés e Arãos Foram diante da congregação A porta da tenda da congregação E se lançaram sobre o seu rosto E a glória do Senhor desapareceu Toda vez que você começa a ficar muito bravo Tem que orar A glória de Deus vai aparecer pra você Mas não sei se vai adiantar muito Que repassou o Senhor Olha o que o Senhor está pregando Vamos ver Aí a glória de Deus apareceu E Deus falou com Moisés De novo Audevelmente O próprio Deus falou com o cara O próprio Deus falou com ele E aí diz Toma a vara Junta a congregação Tu Arão Teu irmão Falaia a rocha Perante os seus olhos E ela dará água Assim lhe tirará as águas da rocha E darás de beber toda a congregação Quem que falou isso aqui pra ele? Próprio Deus Então Moisés faz assim Assim, assim Assado Eu vou resolver teu problema Você veio orar a mim Eu vou te responder Beleza Ele foi Meu irmão Olha o que diz Então Moisés Não, não Põe já no 10 Põe no 10 Então Moisés e Arão Reuniram a congregação Diante da rocha E Moisés disse Ouçam seus rebeldes Você viu? A palavra de Deus adiantou? Adiantou? Não, ele está bravo A oração que ele fez adiantou? Você vê irmão De vez em quando Eu fico pensando na minha cabeça Eu posso estar equivocado Mas de vez em quando A gente tem que dar um tempo Então a gente tem que escutar A palavra de Deus Fazer oração E ficar quieto Um período A gente precisa dar uma quietada A gente precisa dar uma Acalmada Por que quem tem que dar um acalmado? Porque o Moisés orou Caramba Ele orou Deus apareceu Falou com ele Mas ele continua agitado Do mesmo Do mesmo Não mudou Caramba Ele não mudou Ele continua aquele negócio Do coração Estamos no deserto Minha irmã morreu Essas pragas me enchendo o saco Entendeu? Me perdoe falar assim Não é Porque o povo Estava enchendo o saco dele E ele disse Os seus rebeldes Porventura tiraremos água Dessa rocha pra vós? O que aconteceu? Então Moisés levantou a sua mão E prau Feriu a rocha duas vezes Com a sua vara E saíram muitas águas E bebeu a congregação E os seus animais O que aconteceu com Moisés? Você viu que ele não obedeceu a Deus A oração que ele fez Não aliviou ele E você viu que a palavra Que Deus deu pra ele Também não fez efeito Ele pega a rocha E ele bate Na hora que ele tinha que falar Então de vez em quando Tem horas irmão Que a gente tem que falar E a gente bate Por que a gente bate? Porque a gente está machucado Toda pessoa que está machucada Machuca Toda pessoa ferida Fere Toda pessoa que ela não está bem Ela está desequilibrada E você vê O grande Moisés Um cara que foi Um cara manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a face da terra O cara dessa bloqueada Qual foi o resultado disso aí Você viu que o Caim ficou Andarilho Onde ele plantava Tentava plantar Morria Ele ficou com uma praga na testa E você vê agora No caso já do Do Moisés Está ali no próximo versículo E o Senhor E o Senhor disse a Moisés E Arão Por quanto não me creste a mim Para me santificar Diante dos filhos de Israel Por isso não me tereis Esta congregação Na terra Que eu tenho lhes dado O que significa isso aqui? Você conseguiu entender? Ele conseguiu resolver A água lá ou não? A questão da água Do pessoal beber Resolveu ou não? Resolveu Todo mundo tomou água Só que o futuro dele Ele perdeu o futuro Então tem coisa Quando você está bravo Você resolve na hora Só que você compromete o futuro A gente tem que começar A cuidar dessa questão Com os nossos filhos E principalmente eu Acho que todos nós Estamos aqui, né? A gente na hora De vez em quando A gente fica muito bravo E a gente resolve na hora A criança Ela para e tal Mas a gente está Estragando o futuro A gente tem que começar A tomar um cuidado maior Que tem coisa Que na hora Que você fica bravo Você resolve na hora A água sai Todo mundo bebe Beleza Beleza não Deus falou assim Você resolveu o teu presente Mas o teu futuro Está comprometido Se você vai mais adiante Depois na Bíblia O Moisés tenta reaver isso aqui O Moisés ele diz bem assim Para Deus Deus Deixa eu fazer uma pergunta Para o Senhor Lembra aquela conversa lá Que o Senhor disse Que eu não ia entrar Na terra prometida Porque eu fiquei bravo Eu lembro que eu me esqueci De santificar o Senhor Eu estava bravo naquele dia Sabe o que Deus disse para ele? Basta Eu já te falei Eu não volto mais atrás Não adianta Então tem coisa Que quem sabe Não consegue voltar mais a Não volta mais atrás Por isso que eu sempre digo Uma pessoa que ela fica muito brava Aí um dia Ela toma uma posição errada Ela vai um dia Botar a mão na cabeça Lá na frente E vai dizer O que que eu fui? Fazer É isso que eu não quero Eu não quero que um dia Você acabe se arrependendo Da besteira que você fez Porque naquele momento Você deixou o diabo Te tomar Você deixou o diabo Sabe Tomar os teus cinco sentidos E lá você Fez uma besteira E essa besteira que você fez Depois ela pode comprometer O teu futuro E você vai tentar Voltar atrás E você não vai conseguir Só que não é sempre Que isso acontece O Caim Não deu certo O Moisés Também não funcionou Essa questão da ira Foram tomados Agora esse aqui Deu certo E eu vou finalizando aqui Segundo reis Capítulo 5 Segundo reis Capítulo 5 Diga assim comigo Pelo menos um Porque o Caim Até agora Não deu certo né Deus falou com ele Adiantou? O Moisés Adiantou? Não O Moisés até orar Orou né Ele orou Meteu a cabeça dele Sobre os joelhos Ele orou Meteu o rosto em terra Mas não adiantou Agora esse aqui Graças a Deus Funcionou Segundo reis 5 Versículo 10 Ou vamos lá Para o 9 né Põe o 9 para nós E veio Pois na mão Com seus cavalos E com o seu carro E parou a porta Da casa de Eliseu Esse na mão Você conhece a história dele Ele era um chefe Do exército da Síria Ele era um cara De grande fama Ele era um cara Que sempre vencia batalhas Ele era um grande general Só que ele estava leproso Aí ele ficou sabendo Que em Samaria Tinha esse tal O Eliseu O profeta E ele vai até lá E quando ele chega Ele vai parar Na porta da casa Desse Eliseu Tem outros trâmites A história Mas para nós Hoje não vai agregar De repente Outro dia Eu prego para você Que o rei lá Quando recebeu a carta Do rei da Síria Deu um chilique E tal Mas para nós Hoje não vem ao caso Aí ele foi parar Na porta da casa do Eliseu Quando ele chega Na porta da casa do Eliseu Eu acredito Que ele estava feliz Porque ele está pensando Na cabeça dele Agora eu vou ficar Curado Estou leproso Vou ficar curado Só que o Eliseu Nem aparece Olha o B.O. E ele diz assim No versículo 10 Então Eliseu A gente se vai A gente se vai do ministério A gente se vai Daquela empresa A gente se vai Daquela cidade Quando você fica Muito bravo A tendência É você ir embora Mas agora você vai entender Qual é o sentido Do nervosismo Nesse cara Porque ele recebeu Uma direção de Deus Que ele tinha que se banhar Sete vezes no Rio Jordão Quem concorda comigo Que ia ter uma coisa simples Se você for para pensar Pô Descer do cavalo E se banhar sete vezes Mas tudo bem Ele não gostou Por causa disso aqui E muito se indignou E se foi Estava indo embora E as pessoas vão embora Irmão As pessoas A ira Leva as pessoas Para longe E aí diz assim E eis que dizia comigo Aqui que está o problema Certamente Ele sairá Por se há em pé Invocará o nome Do Senhor Seu Deus E passará a mão Sobre o lugar Restaurará o leproso Aí ele fala até da água Ele reclama Da água do Rio Jordão Quer ver Não porventura Não são abaná e farpar Rios de Damasco Melhores que todas as águas De Israel Não poderia eu me lavar neles E ficar purificado E voltou-se com Indignar Quem quer saber Por que ele ficou bravo Levanta a mão Eu te explico agora Quem quer saber Por que ele ficou bravo Você quer saber Porque ele tinha já Uma ideia formada E uma expectativa A gente De vez em quando A gente faz A gente coloca Expectativa nas coisas E daqui a pouco As coisas não acontecem Como nós gostaríamos Como é que a gente fica Bravo Indignado Então ele na cabeça Dele Ele pensou Que o Eliseu Ia sair Ia botar a mão E ele ia ficar curado Ou que de repente Ele fosse tomar um banho Num rio melhor Do que aquele Que era Jordão Então a gente faz Muita expectativa Se coloca muita expectativa Me perdoe falar até As mulheres colocam Muita expectativa Nos homens Ai meu esposo Ele vai estar sempre Como se fosse um príncipe Encantado Ele vai chegar em casa A cavalo Ele vai chegar Com um cavalo branco Que tem asa E ele vai me dar Um buquê de flor E vai trazer o cartão Pra mim gastar Não é assim Sério Você coloca muita expectativa Na sua esposa também Você coloca muita expectativa Coisa que você formou Não é uma coisa Que Deus prometeu Não é uma coisa Que Deus falou É uma expectativa Que você criou Então ele pensou Um monte de coisa Na cabeça dele Que não aconteceu E ele começou a ir Como é que ele estava indo Indo? Embora E toda pessoa Que vai embora A vida dela Vai continuar do mesmo Ela vai ter que enfrentar Essa ira Ou pior Quem falou o pior? Boa Ou pior É verdade Você vê Ele estava leproso Ele gastou um tempão Pra ir até lá Em Samaria E ele estava indo embora Só que quando ele estava Indo embora Pensa comigo Ele continua em cima Do cavalo Fala comigo Cavalo da ira Onde é que ele está montado? Ele continua montado No cavalo da ira Indo embora No cavalo da indignação Aí apareceu um pessoal Pra ele agora aqui E você tem que ficar Com esse pessoal Então chegaram-se a ele Os seus servos E lhe disseram Meu pai Se o profeta Te disser Alguma coisa grande Porventura não farias Quanto mais dizendo ele Lava-te E serás purificado Esse aqui eu chamo Sabe quem? São os apaziguadores É aquele pessoal Que diz assim Calma Não separa Pensa um pouquinho Analisa Não é pra tanto Calma Isso aí vai passar Não você sabia Que as coisas na vida Aqui elas são rápidas? São ou não são? Tem as coisas Nossa a vida são muito rápido Você não pode Sabe Tomar uma posição E deu Não calma As coisas Às vezes quando passam Por si próprias As coisas passam Até aquela ira Passa daqui a pouco Aí o pessoal Tentou apaziguar ele Foi tentando falar com ele Foi tentando conversar Com o Namã O que o Namã fez Quando o pessoal apazigua Consegue Diga comigo Convencer É convencer o cara Então ele desceu Do cavalo da ira Mergulhou no Jordão Sete vezes Conforme a palavra Do homem de Deus E a sua carne Tornou E como a carne De um menino E ficou purificado Quando você se cura Da ira Você se cura De outras áreas Da sua vida Que estão ruins Desceu do cavalo Da ira E obedeceu A palavra de Deus As outras coisas Começam tudo a melhorar A Bíblia fala Que a pele dele tornou O que significa A pele dele tornou Ou seja Tem coisa irmão Que ficou ruim Na sua vida E vai voltar A ser abençoado Como era Se você quer Que as coisas voltem Você tem que descer Do cavalo da ira Você não pode ser Que nem Moisés Que não adiantou Nem orar Nem Deus falar Você não pode ser Que nem Caim Agora esse aqui Pessoal conseguiu Meu irmão Olha pro pastor Maico aqui Por Mas pouco Que ele não vai embora Aí outra coisa Você sabe que ele era Chefe do Ele podia matar Todo mundo Pensa Ele era chefe Do exército Ele podia ter Diz Tá vamos embora Pessoal Vamos embora Mas vamos embora Como Vamos embora Vamos embora Daqui a pouco Ele vai na Síria Pega todos os Soldados Dele E ele era um cara Que vinha assim A toda batalha Ele podia pegar Todos os soldados E matar todo mundo Samaria Mas Mão Bendito Foram esses caras Que apareceram Pra ele Aí você cai Naquele versículo Que diz em provérbios 19 e 11 Aqui eu vou finalizando Vamos orar O entendimento O entendimento Do homem Retém a sua ira Então o que aconteceu Com o Namã Ele conseguiu alcançar Um Entendimento O Caim conseguiu Alcançar entendimento Não O Moisés conseguiu Alcançar entendimento Não A pessoa que não consegue Alcançar entendimento Ela não consegue Segurar a ira Mas o homem O entendimento Do homem Quando a pessoa Consegue entender Retém a sua ira E olha que lindo E a sua glória É passar Sobre a transgressão É aquela hora Que você consegue Passar por cima De tudo aquilo Que estão falando Você consegue Passar por cima De tudo aquilo Que estão dizendo Você consegue passar E essa vai ser A sua glória Você conseguiu Vencer tudo isso E você foi abençoado Diga aleluia Que a paz de Deus Ela possa exceder Quem cede O entendimento Ela possa guardar O teu coração Jesus ele disse Eu vos dou a paz A minha paz Eu vos dou Não como o mundo Vou latar Não se turbe Não se perturbe Não se turbe O vosso coração Crê de Deus E também em mim Meu irmão Você tem que pedir Para Deus Eu quero ter paz Eu quero ser uma pessoa Mais Eu até vou ficar bravo Mas eu não quero Deixar essa braveza E dar um pico Muito grande E eu fazer besteira E perder o raciocínio Porque você sabe Você vai concordar Com o pastor Michael Que A ira Ela dá uma cegada No raciocínio da pessoa E aflora as emoções E quando aflora as emoções A pessoa faz besteira Faz que nem o Namã Quase foi embora Quantas coisas você já perdeu Na sua vida por causa disso Quantas coisas eu já perdi Não, não Chega Deu, deu Deu, deu E você fica aquela Alvinha verde Brava Nervosa E daqui a pouco Tenta falar contigo Não adianta falar Se falar Até ficar pior Fica Negócio bravo Você está Isso aí irmão Dá abertura Para o diabo Vim e fazer folia Mas a partir de hoje Isso vai acabar Em nome de Jesus Aplauda bem forte Ao Senhor Jesus Pode se colocar em pé Vamos orar Vamos orar Amém? Mas de vez em quando É bom não só orar É bom orar Claro que é bom orar É bom você É É bom você Escutar a palavra É Mas de vez em quando É bom deixar a palavra Fazer efeito Sabe É bom você deixar Aquilo ali quieto Por um momento Lembra quando o pastor Maio Começou pregando hoje Provérbio 17, 14 Quem lembra quando Comecei pregando hoje Como soltar as águas É o princípio da contenda Fala assim comigo Deixa isso É A Bíblia diz Deixa por isso a porfia A discussão Antes que sejas envolvido Daqui a pouco Esse negócio começa a envolver Muito a tua cabeça Você começa a se envolver Muito E daqui a pouco Já escutou aquele ditado Que o pessoal fala assim Eu dou um boi É isso aí É isso aí que ele falou Que de vez em quando A pessoa fica tão envolvida Que ela dava um boi Para não entrar Mas dá uma boiada Para ficar depois E a pessoa começa a ficar envolvida Aquela pessoa não quer mais sair E não quer mais sair A pessoa fica aquele negócio Na cabeça E aí irmão Se torna até uma competição E isso Deus não quer Jesus ele era manso E humilde Ah pastor Mas Jesus não ficou bravo Várias vezes ficou bravo Mas ele ficava bravo E daqui a pouco já se Acalmava Diga de novo comigo assim Iraivos Não pequeis É Então você vai na ira Já vai na paz Estou de boa Passou Já foi E eu vou te falar um negócio E também irmão A vida é muito curta Para você ficar desse jeito Daqui a pouco Você não vai levar Não vai levar você em lugar Nenhum Não vai mudar nada Pode até comprometer O teu futuro Como comprometeu com Moisés Pode até acontecer Como Caim De você não parar Mais em lugar nenhum Teu histórico Ficar marcado Ou daqui a pouco Como eu disse né Quem algum dia já gritou Gritou, gritou Com alguém Brigou, esbravejou Dá até dor de cabeça Depois dá ou não dá Tem gente que dá náusea Tem gente que dá úlcera Nervosa Tem gente que a pessoa Se fica tremendo Fica perturbada Ai sabe o que eu lembrei agora Quem já viu falar na Bíblia As caras sobre Nabal Quem já viu falar sobre Nabal Nabal que era o esposo Da Abigail Era um cara truculento Bravo, nervoso Aí onde ele mexeu Ele misturou Cachaça com nervosismo O que aconteceu com o coração dele Estourou Pááá Coração dele Tá na Bíblia Ele misturou cachaça Com nervosismo Pum Estourou Então Você tem que tomar cuidado De vez em quando você é nervoso Mistura outras coisas do mundo aí E pode dar problema Fecha os seus olhos Todos se coloquem em pé Levante as mãos aos céus Vamos orar Pai obrigado por essa mensagem Deus acalma esse coração agora Acalma essa mulher Acalma esse homem Acalma essa pessoa Nós estamos aqui Senhor Jesus Nesse culto Te pedindo agora De todo o nosso coração Deus Não nos rejeite Deus não desista de nós Insista mais um pouco Nos dando palavras Mensagens Jesus Jesus vai injetando em nós Uma calma Como o pastor Michael Recitou agora há pouco Uma paz que excede O entendimento Nós queremos receber Uma paz diferente Ajuda-nos Senhor Eu não quero ser Que nem Moisés O Moisés Ele Ele se perdeu Por causa da ira Foi um momento De bobeira Foi um momento De bobeira Que ele se deixou Levar pela braveza Pela ira Pela revolta E a Bíblia diz Que ele fez O que fez Deus Eu não quero ser Que nem Caim Que deixou registrada A história dele Na Bíblia Sagrada Como uma história De desgraça Uma história De uma pessoa Derrotada Uma história De uma pessoa Colérica Nervosa E você vê Que coisa interessante Levante as mãos Aos céus E escute isso agora O primeiro sentimento Errado que houve Na Bíblia Foi em Adão e Eva Que Adão teve medo E se escondeu Adão e Eva Medo Primeiro foi medo Mas o segundo Pior sentimento Que já apareceu No ser humano Foi a ira Que foi em Caim O primeiro sentimento Errado foi o medo Mas o segundo sentimento Pior de todos Foi a raiva O medo é terrível Pior de todos Mas a raiva É o segundo E isso tem que acabar Isso tem que acabar Arranca isso Fala pra Jesus Jesus Que sai agora Essa indignação Que sai agora Essa raiva Que sai agora Da minha mente Da cabeça Dessa pessoa Essa revolta Essa rebeldia Essa coisa errada Sai desta vida Sai ora comigo Agora vai embora De repente tem gente Que chegou aqui Até pensando em fazer uma besteira Ou até pensando em sair Desaparecer Ou fazer até alguma maldade Mas Jesus Agora a gente vai acalmar Como diz a Bíblia Deixa por isso A gente vai começar A deixar por isso mesmo E vamos dizer Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Fala pra Jesus Acalma o meu coração Sim Aleluia O vento está Mas é te adorando Mas é te adorando Que eu venço O mar da aflição Que eu venço O mar da aflição Peça Peça pra Jesus Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Só venço este mundo Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Levante as mãos de novo aos céus E declare Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Sim, Jesus O vento está sombrando Mas é te adorando Mas é te adorando Que eu venço O mar da aflição Que eu venço O mar da aflição Acalma o meu coração Jesus Acalma o meu coração Cante pra ele Peça ajuda Acalma o meu coração Acalma o meu coração Aleluia Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma Jesus Acalma o meu coração Pegue as mãos pra cá Agora Jesus O Senhor nos prometeu Nos dar a paz O Senhor disse Eu vos dou a paz A minha paz Eu vos dou Eu quero ela Eu quero aquela paz de Jesus Que ele estava no meio Da tempestade A tempestade estava acontecendo A água estava entrando Dentro do barco Mas Jesus continuava Dormindo e descansando É essa paz que eu quero É essa tranquilidade Que vem do céu É uma coisa que não é da terra É uma coisa que não é conquistada Com remédio Com ansiolítico Não é uma coisa que é conquistada Por tratamento psicológico Eu quero essa paz Que ela vem diretamente de Deus É uma paz incomum Sobrenatural Que faz com que eu me torne longânimo Porque o longânimo É melhor do que o valente E o que governa seu espírito Ele é melhor Do que o que conquista uma cidade E você diga em voz Ótimo comigo Jesus A partir de hoje Eu quero que essa palavra Permaneça dentro de mim Obrigado Jesus E aplauda bem forte ao Senhor Deus abençoe você que está em casa Bem forte a Jesus Bem forte ao Senhor Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Se quer salvar Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Se quer salvar Meu Brasil E deixa a luz raiar